Desmotivação nas arquibancadas e até na entrada do time em campo. O 13 enfrentando o Barueri, que ao contrário do Galo, sonhando ainda com a Série B e o apoio da galera em pequeno número. O jogo começa e o 13 começa muito bem. Depois do cruzamento de Leozinho, Adriano ajeita e coloca no cantinho de Gilvan. 13-1-0. Aí a boa jogada de Adriano Galo na frente. Mais uma vez o Galo descendo com Leozinho. Ele lança para Alcimar, ele chuta para fora. Falta para o Galo, Alcimar manda a bomba, a bola sobe muito. Barueri no ataque. Tiago Humberto chuta, na sobra Pedrão perde boa chance. De novo o time paulista. Cruzamento na área, a zaga rebate. E o chute para a defesa de azul. Contra-ataque do Galo, Adriano faz boa jogada. Toca para a bomba de Alcimar para fora. E aí o vacilo de Fernandinho. Olha o que ele faz. Toca errado. Tiago Humberto domina, invade mesmo sem ângulo. Empata para o Grêmio Barueri. Aí os torcedores, em pequeno número vibrando. E aí você vê de novo a besteira do Fernandinho. Quem agradece é Tiago Humberto. Tudo igual no Amigão a um. E dois minutos após, de falta, Anderson Marques vira no Amigão. Barueri, dois a um. Anderson Marques. Veja de novo. Com muita força, não deu pra azul. Mais uma vez o Barueri acendo. Quase Anderson marca mais um. E aí o final do primeiro tempo e os protestos da torcida do 13. Mostrando cédulas. E na bronca com o time. Pelo tom de choque, teve que ser acionado. Pouca gente no Amigão, mas muita revolta. Segundo tempo e o Galo tenta com o Leozinho. Gilvan segura. Mais uma arrancada do Galo. A tentativa é de Adriano. Ele não acerta. O Barueri avança pelo lado esquerdo. Pedrão perde boa chance. Jogada do Galo pelo lado esquerdo. Renatinho Cruz e Paulinho Macaíba empata. Tudo igual de novo no Amigão. Paulinho Macaíba. No cruzamento de Renatinho, hein? Oportunista o Paulinho. Dois a dois. Aí o abraço ao técnico Alvinegro. E o Galo quer a virada. Ao cima do Minas. Chuta no cantinho. Gilvan evita. Falta pro Galo. Bola na área. De cabeça. A bola vai por cima. De novo o Galo tentando o terceiro gol. Aí o Fernandinho se atrapalha com o Paulinho Guerreiro e não dá. Mais uma tentativa Alvinegra. O lançamento é no lado esquerdo. Pinta a cruzada e Fernandinho perde boa chance. Mais uma vez o Galo. Adriano. Toca na esquerda. Ao cima. Manda a bomba. E a zaga desvia. Quase marcando contra. Aí num contra-ataque. O lançamento no lado direito. Edilton avança. Cruza. Olha só. E o Grêmio Barueri perde a chance. Mais uma vez o Barueri descendo com perigo. Lançamento em profundidade pra Pedrão. Ele avança. Dribla azul e toca de esquerda. Era o gol da vitória do Grêmio Barueri. E aí a comemoração irônica do atacante Pedrão. Veja de novo. A finta. O toque de esquerda. E o gol da vitória do Grêmio Barueri. Pra festa da sua pequena torcida. Aí já no finalzinho. O Leozinho já tinha cartão amarelo. Faz a falta e vai ser expulso de campo. Veja de novo. Ele tenta na primeira. Na segunda. E aí desce o campo mais cedo. Camisa 10. Leozinho do 13. E aí ainda conversa e cumprimento o técnico. Marcelo Vila do Grêmio Barueri. Final do Amigão. 13 e 2. Grêmio Barueri. 3. Na verdade. Em meio àquele pequeno grupo de torcedores que nós mostramos aí. Torcedores do Barueri. Na verdade não são bem torcedores. Eram familiares do lateral Edilton. Que é aqui de São Caetano que fica em Pernambuco. Os familiares aproveitaram. Há muito tempo não viam o Edilton lá para São Paulo. E devido ao nosso estado de CL pertinho do Pernambuco. O pessoal veio aqui e deu aquele apoio para o Edilton. Acabou dando certo. E o time do Edilton venceu a equipe do 13. Para piorar ainda mais a situação para as despedidas da Série C 4. Contra o Ipatinho em Minas. O Galo terá 4 desfalques. Alcimar, Fernandinho, Paulinho Guerreiro.